Olá, seja muito bem-vindo a mais uma mensagem de reflexão. Eu sou o Nando Pinheiro e a minha motivação, mais do que nunca, é motivar você. Hoje é uma data especial. Estou gravando no dia 23 de abril. Data essa do meu nascimento, do meu aniversário, completo 40 anos de idade. Mas eu estou aqui pra te falar um negócio. Faleceu ontem a pessoa que atrapalhava a sua vida. Um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar, encontraram na portaria uma carta enorme, no qual estava escrito Faleceu ontem a pessoa que atrapalhava a sua vida na empresa. Você está convidado para o velório, na quadra de esportes. No início, todos se entristeceram com a morte de alguém. Mas depois de algum tempo, ficaram curiosos para saber quem estava atrapalhando sua vida e bloqueando seu crescimento na empresa. A agitação na quadra de esportes era tão grande que foi preciso chamar os seguranças para organizar a fila do velório. Conforme as pessoas iam se aproximando do caixão, a excitação aumentava. Quem será que estava atrapalhando meu progresso? Ainda bem que esse infeliz morreu. Um a um, os funcionários, agitados, se aproximavam do caixão. Olhavam pelo visor do caixão a fim de reconhecer o defunto. Engoliam em seco e saíam de cabeça abaixada, sem nada falar uns com os outros. Ficavam no mais absoluto silêncio, como se tivessem sido atingidos no fundo da alma e dirigiam-se para suas salas. Todos, muito curiosos, mantinham-se na fila até chegar a sua vez de verificar quem estava no caixão e que tinha atrapalhado tanto a cada um deles. A pergunta ecoava na mente de todos. Quem está nesse caixão? No visor do caixão havia um espelho e cada um via a si mesmo. Bem, só existe uma pessoa capaz de limitar seu crescimento. Você mesmo. Você é a única pessoa que pode prejudicar a sua vida. Você é a única pessoa que pode ajudar a si mesmo. Sua vida não muda quando seu chefe muda, quando sua empresa muda, quando seus pais mudam, quando sua namorada ou namorado muda. Sua vida muda quando você muda. Você é o único responsável por ela. O mundo é como um espelho que devolve a cada pessoa o reflexo de seus próprios pensamentos e seus atos. A maneira como você encara a vida é que te faz toda a diferença. A vida muda quando você muda. Bem, não é isso. Em 40 anos, eu aprendi realmente isso. Que a vida muda quando você muda. Obrigado a todos vocês. Meu grande presente é poder levar essas mensagens a cada um que aqui está. Se você gostou, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e principalmente me siga no Instagram arroba Nando Pinheiro Oficial porque a minha motivação é motivar você. a minha motivação Amém.